Amor 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 Já não sei Se é amor 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 O mundo parar e te amar Só estou enamorado por ti E não sei como explicar Este amor que vem de dentro Involucra meu sentimento Eu só sei te amar Só estou enamorado por ti E não sei como explicar Este amor que vem de dentro Involucra meu sentimento Eu só sei te amar Eu só sei te amar Eu, eu só sei te amar Te amar Eu, eu só sei te amar